Muito boa noite, José Alçantana, bem-vindo ao Papo Antagonista novamente. Boa noite, Cláudio Dantas, é um prazer retornar aqui nesse importante programa da comunicação do nosso país. Maravilha, muito obrigado. Já vou começando pela carta, a carta de princípios aí, que será divulgada, se você quiser antecipá-la para nós aqui. A gente trocou alguma conversa dias atrás, você me antecipou alguns dos tópicos, nós vimos que saiu alguma coisa também distorcida em outros veículos, então eu já peço para que você entregue logo a carta para os nossos espectadores aqui, diga exatamente o objetivo dela e os principais pontos. Olha, Cláudio, se eu entregar a carta aqui, eu vou ter que entregar a minha demissão lá para o chefe, né? Eu liguei para ele aqui, ele está liberando, ele está liberando, eu liguei para ele aqui, confia. Então, na verdade... Fale aquilo que é possível, antecipe aquilo que é possível e talvez o objetivo maior disso, né? Sim. Na realidade, amanhã eu vou ter uma reunião, inclusive, com o doutor Sérgio Moura para fazer esse fechamento, né, daquilo que nós produzimos, tivemos algumas reuniões antes. E por uma questão de exclusividade lá no dia 7 em Fortaleza, né, no BS Design, onde vamos ter um evento com lideranças evangélicas, pastores, é que nós vamos divulgar isso por completo. Evidentemente que o doutor Sérgio Moura, ele sempre colabora, né, com a imprensa, entende a importância da imprensa para o nosso país, e a gente tem, então, aí falado um pouco, né, o objetivo e o que contém é essa carta, né? E um ponto importante para esclarecer, sabe, Cláudio? Eu até vi o comentário do Sabino ontem, etc. É que o Sérgio Moura, né, e o Brasil já o conhece desde a Lava Jato e tem conhecido ainda mais, mas ele é uma pessoa que tem um caráter de sinceridade, né, de verdade. Então, ele tem falado em aliança de princípios e valores, né, e tudo isso que ele tem dito em todos os lugares onde vai, reflete o seu próprio caráter e o que ele pensa, né? Então, isso aqui, essa carta para os cristãos, para os evangélicos, católicos, enfim, não significa um mero aceno para esses religiosos. Ao contrário, é exatamente o que pensa o Sérgio Moura. Evidentemente que ele sabe e tem conhecido, e essa é a nossa função, a importância que existe no país desse segmento. É um segmento que atua, por exemplo, não só nas questões ligadas ao proselitismo religioso, mas na era do terceiro setor, né, trabalhos de filantropia, assistência social, saúde, educação, há mais de um século no nosso país, né? Então, ele conhecendo esses dados, conhecendo tudo isso, ele, nessa carta, ele vai, então, tocar em pontos que são cruciais para que, nesse projeto que ele está construindo de um Brasil mais justo, haja uma participação e uma consideração efetiva a esse conjunto de brasileiros e brasileiras que têm apoiado o seu país, que têm realizado projetos diversos aí em periferias, em lugares onde o poder público não alcança. Então, essa, digamos, é a motivação especial do Sérgio Moura ao publicar essa carta de princípios. Muitos, quando se fala em evangélico, muitos têm aquela ideia de evangélico só pensa em temas morais, né, aborto, etc. E, na verdade, não é assim, né, e você conhece bem. Muito bem. Você comentou comigo, eu publiquei, e isso motivou até o artigo do Mário, porque, nesta carta, a menos que você tenha modificado ela, né, aquilo que você me disse, ela vai tratar desses temas, né, que você disse são temas caros ao público evangélico, temas sensíveis, e aí você me falou do aborto, da questão do aborto, falou da questão da ideologia de gênero, erotização precoce, o que exatamente a carta traz em relação a esses temas? Então, a carta, ela não trata só disso, né, você sabe, conheceu alguns pontos, né, aliás, ela começa fazendo algo que é uma novidade da relação de um político com o segmento cristão, que é fazendo uma espécie de compliance eleitoral, né, então, o doutor Sérgio Moura, ele quer ter essa relação com as igrejas e líderes, mas não apoio institucional de igreja, né, uma igreja fechando com o candidato, porque entendemos que isso não favorece, né, na democracia, o que ele quer é uma aliança de princípios e valores com as pessoas, incluindo aí os líderes, os pastores e os fiéis, né, então, lógico que a carta vai tratar também de temas que são importantes para o segmento, as chamadas pautas morais, né, mas dentro da pauta moral, por exemplo, nós temos a defesa da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, né, com relação ao aborto, já foi dito, ele disse isso antes mesmo na carta, né, que a legislação que existe no país hoje, ela, embora não seja consensual, mas ela acomoda os diversos valores, os diversos interesses que existem, né, em relação à criança e adolescente, o que a carta vai dizer é que há uma preocupação com esse fenômeno de erotização precoce, sim, das crianças, né, de exposição das crianças a situações que envolvam a sexualidade, seja por o que existe em publicidade, etc., seja pelo que existe também nas discussões acadêmicas, então, mas não é no sentido de tolher, né, qualquer discussão, etc., não é o perfil do Sérgio Moro, ele é um democrata, né, mas há existe essa preocupação, então esses dois pontos que você pergunta, digamos, são pontos que estão lá na carta, são importantes, mas existem muitos outros. Você não é político, né? Não, não, eu sou um professor, vou ter que sair, eu lhe falei, né, quando der meu horário, porque eu vou dar aula. Mas você poderia ser político, você, eu pergunto o negócio, você escapode de um lado, escapode do outro, você está parecendo o Randolph aqui, quando eu trouxe aqui. O Zé, eu valorizo muito o Randolph, mas a comparação, eu acho que não é a melhor. Eu não quis te ofender, mas é o seguinte, o nosso público aqui, ele é muito inteligente, é muito esperto, o nosso leitor aqui é muito esperto, ele não cai na conversa de qualquer um, não. Então é o seguinte, você precisa ser claro, a gente, quando, naturalmente, quando a gente percebe todo esse discurso que foram, assim, bandeiras apropriadas pelo Bolsonaro e usadas pelo Bolsonaro para se eleger, essa turma aí, bolsonarista mais radical, bateu muito nessa tecla, né, falando, você fala de erotização precoce, ah, então, o que vem à cabeça é o tal do kit gay. Vocês vão falar disso? Quer dizer, veja, eu tenho acompanhado o crescimento da bancada evangélica, do poder dessas igrejas, dos líderes evangélicos na política, eu acho muito complicado essa mistura, porque, no fim das contas, o fiel está desassistido lá na ponta, né? Eu vi aí, durante a pandemia, a pandemia que deixou muita gente passando fome, e as igrejas, as grandes, que têm poder econômico, que, inclusive, pede ali, né, em toda reunião que faz, pede ali uma doação, muita gente pede doação até de carro, de casa, etc., e tal, e quando o fiel precisou, quando o cidadão, quando a pessoa estava precisando, passando fome, como ainda está, né, você não vê essas igrejas se mobilizando como deveriam, você não vê esses líderes doando cestas básicas, promovendo, usando esse dinheiro que receberam para promover assistência, porque, quando você fala, você falou ainda há pouco, ah, porque é o terceiro setor que pode acolher, etc., e tal, fica parecendo que o Estado, o Estado precisa dar algum tipo de apoio para essas igrejas, mas essas igrejas são sustentadas e financiadas com doações desses próprios fiéis, e elas gozam de isenção tributária, etc., e tal, então, eu quero saber de você o seguinte, qual é exatamente o papel que você acha que a igreja evangélica e as suas lideranças devem ter na política? Olha, o segmento religioso, seja ele qualquer, um líder, um pastor, uma organização religiosa, ela pode participar da vida política do país, deve se interessar, né? O que eu acho que acontece, Cláudio, muitas vezes, é um certo preconceito, né? Evidentemente que qualquer organização religiosa, ou mesmo qualquer segmento social, tem as suas dificuldades, os seus problemas, né? Mas, por exemplo, na pandemia, muitas igrejas apoiaram, criaram programas assistenciais, né? Isso é algo que acontece de ordinário no meio evangélico, né? Então, nós não podemos pegar os casos em que há algum erro, né? Algum abuso, o que seja, e tornar isso como a realidade normal, né? Nós temos muitas igrejas assistenciais no país, estamos falando de um contingente de pessoas, de mais de 50 milhões de pessoas no país, né? Igrejas centenárias, né? Que estão aí fazendo papéis em locais em que o poder público, ele não chega. Em relação à política, veja, na verdade, não deveriam os evangélicos ser criticados, claro. Deveriam ser apoiados, e, aliás, as outras religiões têm se inspirado nos evangélicos para participar da esfera pública. O ponto é que o pastor lá do interior de São Paulo, ele tem lá a sua família, seus valores, e ele não quer que o Estado determine a forma como ele deve criar o seu filho, por exemplo. Então, quando o Estado começa a intervir na vida privada das pessoas, da família, esse fenômeno desperta os evangélicos a participarem da atividade pública e política, e isso é bem-vindo. Nós vivemos uma democracia, um Estado democrático de direito. Então, os evangélicos começam a participar da vida política. Evidentemente que não podemos pregar uma teonomia. Então, a campanha de Sérgio Moro tem deixado claro, né? Existe uma pluralidade de ideias, de religiões, por isso que a carta fala em liberdade religiosa. Nós temos visitado as religiões em geral. Ele vai visitar, por exemplo, a Federação dos Muçulmanos, Fambras, os judeus, os cultos afro. Então, porque a gente entende que vivem na democracia. Agora, segmento evangélico é um segmento ativo. E isso deve ser louvado, né? E não se pegar um exemplo pontual de um pastor de uma igreja que extrapola, que quer estabelecer uma teonomia e dizer que isso tudo representa os evangélicos, porque todo mundo sabe que não. Então, eu posso entender que vocês vão trabalhar para reduzir a influência negativa dessas lideranças evangélicas na política? Essas que trabalham negativamente? A grande contribuição de Sérgio Moro, né? E essa carta vai dizer isso. e da participação dos religiosos cristãos nesse sentido é demonstrar que, olha, é um contingente de pessoas da sociedade que são engajadas, são importantes, desenvolvem trabalhos na área social, etc. Devem participar ativamente da vida pública da República Federativa do Brasil. Agora, uma participação de qualidade, né? Onde a gente saiba que existem pessoas que pensam diferentes, existem outras religiões. Então, esse conserto, né, entre o que pensa o país, né, e essa pluralidade de ideias é algo que está muito presente nesse contexto aqui da carta, né, tanto é que a gente vai falar em fortalecimento das instituições democráticas. E volto a repetir, que os evangélicos, eles são fundamentais nesse processo. Eu acho que são. Como todos os outros, né? A gente tem, infelizmente, a gente foi capturado por alguns lobbies setoriais e você tem visto, nos últimos anos, presidentes da República governando para setores, né, para grupelhos. E o que a gente espera como cidadão é que o presidente da República governe para todos, né? Não só para evangélicos, para cristãos, para ateus, para umbandistas, para quem mora nesse país, vive esse país, vive a nação e que quer um país melhor. Agora eu te pergunto aqui de uma forma prática. Você, como conselheiro desse, né, dessa área mais, vamos dizer assim, voltada para esse movimento, né, cristão, evangélico e tal, você pretende substituir a Damaris Alves, caso o Sérgio Moro seja eleito? Olha, veja, eu conheço o doutor Sérgio Moro, né, ele é um amigo, nós nos conhecemos desde 2016, né, na área acadêmica, inclusive, fizemos um evento na FAPU da Direito de Coimbra sobre compliance, integridade e boa governança e de lá para cá a gente tem esse relacionamento. Eu estou nesse projeto, eu tenho uma vida privada, sou professor, sou advogado, né, estive como presidente da Najuri durante 10 anos e eu entrei nisso porque acredito no projeto dele para o nosso país, né, um projeto em que essa percepção de fortalecimento da democracia, a luta contra essa corrupção que estava, digamos, sendo de algum modo vencida e agora o patrimonialismo e o fisiologismo do atual governo colocou tudo para trás, né, então a gente está aqui para colaborar com esse projeto e não só eu, muitos pastores têm nos procurado, muitos líderes, é impressionante o nível de aceitação de Sérgio Moro entre os evangélicos, entre os cristãos em geral. Então, nosso objetivo é esse, quando passarem as eleições, ele sendo nosso presidente, o país vai estar muito bem dirigido. Para a gente finalizar, eu sei que tua agenda está apertada, eu só te pergunto o seguinte, qual é a diferença que marca, né, essa relação que se estabelece com esse eleitor evangélico, né, eu acho que assim, eu estou me colocando aqui no lugar do eleitor, né, do eleitor do Fiel, né, que elegeu, votou no Bolsonaro, já votou até no Lula uma vez, votou no Bolsonaro e agora está sendo convencido aí por vocês a votar no Moro. Qual é a diferença entre eles para esse discurso exclusivo aí, para esse eleitor? O que vocês oferecem? Pronto, essa é uma pergunta muito importante, vou responder de modo até pormenorizado aqui. A grande diferença é que a proposta de Sérgio Moro para o nosso país, ele é um conservador, mas é um conservador que temos dito democrático, né, ele sabe ouvir as pessoas, ele sabe onde quer chegar, quais são os objetivos e sabe que isso é um conserto nacional. Então, o grande problema, por exemplo, do governo Bolsonaro é que ele foi eleito, com um tripé, digamos assim. Primeiro era um sentimento anti-PT que existia no país. Por outro lado, esse combate à corrupção que poderia ser materializado no que aconteceu, no que estava acontecendo com a Lava Jato. E em relação à participação dos evangélicos, as pautas, as chamadas pautas morais. Por quê? Porque o governo do PT desconstruiu valores que são basilares nas famílias, nos lares brasileiros, essa é a verdade. E Bolsonaro, então, entendeu tudo isso, e acho que ele foi sincero com relação a isso, e trouxe isso para a sua campanha. O que acontece é que, uma vez eleito, ele abandona a pauta da corrupção, então, o combate à corrupção, ele abandona totalmente, entra no patrimonialismo, no fisiologismo do centrão, e em relação aos evangélicos, à pauta que importa a muitos religiosos, ele, de fato, nada fez. Eu dou um exemplo, por exemplo. Por exemplo, a liberdade religiosa é um movimento que foi impulsionado no Brasil pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nós dialogamos com várias religiões, no país. No governo Dilma, havia ali uma diretoria, havia um movimento, uma comissão que funcionava. Quando o governo Bolsonaro entra, a nossa expectativa é que ele iria criar uma Secretaria Nacional de Proteção à Liberdade Religiosa, porque é algo importante para o país. E isso não foi feito. E o que existia deixou de existir. Inclusive, quando grandes nomes que estavam ali no Ministério da Damares, como o do reverendo Guilherme de Carvalho, o próprio pastor Sérgio Queiroz, que depois foi para o outro ministério. Então, essa pauta começa a ser esvaziada. E o que resta, então, do governo Bolsonaro? O que resta é aquele discurso de quinta-feira à noite sem efetividade. infelizmente, infelizmente, hoje, e outra coisa, a cosmovisão cristã, ela traz para a sociedade valores que não são caros, como, por exemplo, a paz social, o ideal de justiça, o ideal de lutar contra toda forma de corrupção. E isso aí foi abandonado no governo Bolsonaro. Então, veio o Moro com a sua proposta e ele diz, olha, eu entendo o que a média da sociedade pensa, eu penso igual, sou um conservador, agora, sou um conservador democrático. Eu sei ouvir as pessoas, eu sei o papel que cada uma delas pode desempenhar juntas por esse projeto de um Brasil mais justo. E exatamente por isso, muitos têm aderido à campanha, muitos têm procurado muitos têm buscado apoiar o Sérgio Moro. Nós temos um contingente enorme de cristãos evangélicos no país, dividido em vários segmentos. Volto ao texto do Sabino, que foi interessante, ele falava dos jovens. Nós temos cerca de 13 milhões na segunda datafolha de jovens evangélicos no país. E muitos desses jovens estão no contexto da periferia. E Moro está falando para essas pessoas também, está falando a sua fé é importante, o que vocês pensam é importante, o que vocês fazem pelo país é importante. Agora, sem reduzir a participação evangélica ou cristã à dicotomia, questões de gênero, questões de aborto. Não, isso é um apodo importante, mas existem muitos outros elementos, existe uma agenda propositiva, seja na área do meio ambiente, seja no combate à corrupção, seja na valorização da mulher, do idoso, a proteção da criança. Então, existem várias coisas importantes que os evangélicos já fazem e que o governo Bolsonaro vem aí. Por exemplo, o projeto de refugiados, Cláudio, nós tínhamos um projeto de refugiados com atuação forte das igrejas e vem o governo Bolsonaro e simplesmente ele acaba com isso. Existe lá o acolhimento dos refugiados venezuelanos, mas fruto de uma situação que já existia ali no contexto da eleição, da virada. Mas nada mais além disso. Então, é isso que o Sérgio Moro diz, olha, essas pautas que vocês pensam, esses projetos que vocês desenvolvem, eu quero ajudar e eu quero apoiar. E falando de imunidade e isenção, que você tocou nesse tema, é importante, veja, a carta está dizendo que o sistema de imunidades constitucionais e isenções que já existem é o que vai continuar, não vai haver inovação. E o ponto de haver imunidades previstas na Constituição é porque essas igrejas já fazem trabalhos na área social, em geral, na área educacional, na filantropia. Então, o que acontece é que hoje quem é amigo do rei, quem é o profeta amigo do rei que está na sala do jantar, ele tem benefícios ou acessos a programas que aquele padre do interior, aquele pastor do interior ou aquele líder comunitário religioso não tem porque não conhece o rei. E no governo Moro não será assim. A lei será aplicada para todos e todos terão acesso universal àquilo que o Estado oferece. A Câmara, já que você tocou nesse ponto, eu queria abordar aqui porque em dezembro a Câmara aprovou aquela PEC que ampliou a isenção de igrejas e templos de qualquer pagamento de IPTU para imóveis alugados. Aí surgiram várias críticas porque o imóvel alugado pela igreja pode estar sendo usado de forma privada, pode estar sendo usado para outras funções que não seja a função de templo. É preciso restringir mais isso, porque senão vira um benefício. A gente já vive num país de castas, parece a Índia. E aí o cidadão que paga o imposto acaba tendo de pagar mais para poder sustentar a arrecadação do Estado para bancar esses benefícios todos. Você não acha? Não, concordamos completamente. Veja, esse caso específico da isenção em aluguéis, na realidade existiam várias decisões judiciais favoráveis à igreja quando a igreja na sua atividade fim está realizando o seu serviço religioso. Não é o caso da igreja que aluga um lugar para abrir uma loja. Aí é desvio de finalidade. Então, evidentemente que esse tipo de conduta é uma conduta que foge a um padrão moral, um padrão de anticorrupção que nós não apoiamos. Não apoiamos no passado enquanto instituições como a Najuri, por exemplo, e no eventual governo Moro não apoiaremos, porque a função, e é bom que se diga isso, a própria OMS no contexto da pandemia, ela falou da importância dos religiosos, da religião e das igrejas para o acolhimento, o atendimento dessas pessoas, ou seja, finalidade específica. Então, é nesse sentido que o governo, no eventual governo Moro vai trabalhar. Sempre tem uma questão a mais. Você foi ao Supremo durante a pandemia para evitar o fechamento dos templos, não é? No caso, na ocasião, a liminar teve parecer favorável do ministro Nunes Marques, depois ela acabou derrubada no plenário por nove votos a dois. Diante de mais 600 mil mortos, diante do agravamento dessa situação da Covid ao longo do ano passado e agora com esses repiques que nós temos, hoje voltamos a ter mais de mil mortos de Covid, o que chega a ser assustador, chega a ser irritante, nauseante, porque a gente parece que está nesse ciclo dessa praga. Você se arrepende de ter entrado com aquela liminar pedindo a reabertura dos tempos naquele momento? Primeiramente, quando a gente toca no tema da pandemia e dos mortos, a gente sempre presta aquela solidariedade às famílias que foram vítimas e muitas famílias evangélicas e líderes que também padeceram nessa situação. Veja, isso é importante você perguntar para a gente aclarar aqui. Veja, o nosso pedido lá é uma circunstância em que alguns decretos municipais e estaduais simplesmente não reconheci a finalidade essa que a própria OMS estabeleceu como importante do religioso. E, por exemplo, havia decretos que determinavam a forma como um padre ou um pastor deveria administrar a Santa Ceia. Então, isso era abusivo. E em contextos de pandemia fora do Brasil e na história da humanidade o papel desempenhado por pastores por líderes em geral sempre foi relevante. Então, a nossa ação era pontual nesse sentido. Inclusive, se você olhar as manifestações das notas públicas antes da decisão, lá no início da pandemia as igrejas colaborem, fechem os templos porque não sabemos o que se trata ainda e os índices são alarmantes. Nós apoiamos isso recorrentemente até chegar o momento em que as situações foram melhor compreendidas em que o poder público começou a desenvolver os seus sistemas de saúde e se preparar para isso. Então, foi o momento em que a gente viu alguns abusos em municípios que o próprio Supremo Tribunal Federal em alguma situação como essa reconheceu. Mas nada além disso. Nós fomos na direção da OMS. A OMS disse os religiosos, as igrejas são essenciais no combate à pandemia porque fazem um serviço de acolhimento sobretudo aos mais necessitados que é importante. E veja, abrir igreja não é só abrir para o culto. Abrir igreja era se aquele favelado, aquele que não tem um teto estivesse na rua a ideia esteja em casa e você não tem casa. Então, a igreja fechada não podia parar essas pessoas. Então, é bom que se diga isso porque às vezes as pessoas fazem um recorte e uma leitura que não confere com a realidade. Então, a gente entende qual é o papel em um contexto de catástrofe e pandemia e só os religiosos são os primeiros a irem. Os programas de refugiados nossos sempre disseram isso. A gente enviou gente para o Iraque, para a Síria, onde ninguém quer ir porque é aquela missão do coração que o religioso tem. Tá certo. José Santana, muito obrigado pela participação aqui no Papo Antagonista e vamos aguardar ansiosamente a divulgação da carta no dia 7. É isso? Lá em Fortaleza. Muito bem, Cláudio. Sempre um prazer colaborar com vocês. Dia 7 vamos divulgar e estamos à disposição para sempre colaborar com esse importante espaço aqui que nós temos. e vamos lá. Legenda Adriana Zanotto